E a partir dessa planilha, você consegue identificar quanto você apostar em cada jogo e cada metodologia também ou você utiliza uma gestão de banca padrão para todas as metodologias? Padrão, stake fixa. Stake fixa. Confesso que eu nunca tive tempo e talvez vontade, vamos dizer assim, de parar para tentar analisar uma questão de stake variável e tal. E aí eu me adaptei muito bem com stake fixa e é assim que eu vou e tudo bem. Até porque no meu paper bet não é stake, é uma unidade. Sim. Quando você está validando, você está... Foi odd 1,80, ganhei 0,8. Perdi, perdi menos 1. E aí eu vou ter o resultado lá no final. Muito bom. O pessoal tem dúvida da gestão, de quanto dividir a stake. 30 unidades, 40, 50, 100. O que você aconselha para o pessoal? Eu vou aconselhar o que eu não estou fazendo hoje, mas eu vou explicar. Para mim, quanto mais, melhor. Isso é uma outra coisa que veio com a maturidade para mim. Eu já tentei ser muito agressivo, me arrebentei. E já tentei ser muito conservador, me arrebentei também. Mas eu descobri que eu sou conservador. Eu sou agressivo no mercado. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em apostar em odds altas e faço isso. Odds 3, odds 4, aposto muito no empate na Espanha, segunda divisão, que é odds altíssimas. Não tenho medo nenhum disso. Mas eu sou conservador em relação à gestão. Tentei trabalhar já com gestão de 200, para você ter uma ideia. Só que daí eu percebi que não estava sendo psicologicamente legal, porque o valor financeiro era muito pequeno. Hoje, eu adotei uma... Eu criei uma metodologia própria, vamos dizer assim, de a cada três meses... Tentar fazer um processo de, entre muitas aspas, alavancagem de banca, de a cada três meses, refazer a conta, refazer a unidade. E a cada três meses, eu também aumento o número de unidades. Então, vai virar agora em julho, eu estou trabalhando com 50 unidades hoje. A partir de julho, eu vou para 60. Julho, agosto, setembro. Em outubro, para 70. E por aí vai, até eu chegar em 100. Quando eu chegar em 100, eu vou ver o que eu faço. Aí, alguém pode falar com razão. Pô, o cara está sendo desconexo, né? Porque falou que para ser conservador, ele faz uma gestão de 50. Sim. Acontece que hoje, raramente eu faço 50 apostas por mês. Eu faço um pouquinho, porque eu filtrei tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, o meu leque, que eu faço poucas entradas no mercado. Então, eu me permito hoje, ter uma gestão de 50. 50, que é para eu dar uma alavancada financeira, com eventuais aportes que eu posso fazer e tal. Aí, dali três meses, que vai ser agora já nesse mês que vem, eu vou para 60. Então, eu vou, teoricamente, aumentar o meu valor financeiro da minha unidade, mas eu vou também aumentar a minha margem de gestão. E depois 70, 80, 90, por aí vai. Mas para eu chegar nesse raciocínio, pode ser que daqui a seis meses eu falo, ali, Sérgio, deu tudo errado lá, cara. Mas, assim, tem uma lógica. Sim. Tem uma lógica. E para eu poder chegar nessa lógica, para eu poder criar isso e não correr risco nas apostas é impossível, né? Mas correr o mínimo, o menor risco possível vem de uma maturidade, de um estudo e de muita quebração de cara muito grande, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho essa tranquilidade emocional de falar assim, nesse método eu tenho 50% de acerto, nesse eu tenho 33%, mas esses 33% me pagam os 66% de red que eu vou ter lá e tal. E com 50 unidades eu sobrevivo. Sim. Não é o ideal. Então, eu vou ficar só três meses com 50%. Daqui a três meses eu vou para 60%, porque eu preciso aumentar a minha, o meu valor de unidade. Mas para ser objetivo, assim, se tiver que dar um conselho para alguém, quanto mais, melhor. E aqui eu estou buscando também. Quanto mais unidades, melhor. Para quem é conservador como eu, né? Sim. Muito bom, cara.